Pode terminar um namoro por WhatsApp? É ruim, hein? Ele muda de um assunto pro outro. Ele me confunde um pouco, eu tô um pouco confundindo. É, ele muda de assunto do nada. Aqui a gente tem que entrar numa... Tem que entrar aqui já ligadaço, assim, né? Já, já. É falando de Natal. Mas, por exemplo, assim, você não quer ir até a pessoa. Bateu, bateu, bateu. Pegou o 4G. Até ir lá, né? Chorar. Você pode terminar pelo WhatsApp, é feio. É falta de respeito. Bateu, bateu, bateu. É a maior falta de... Também tudo depende da história. Qual será o seu histórico? Bateu, bateu. Quanto tempo tem esse namoro? 20 minutos? Não, começou pela internet, mas você não quer terminar. Começou pela internet. Começou pela internet. É um bagulho errado, né? Já, 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 tá, ó. É um bagulho errado. Bateu, bateu, bateu. Aí não é começou pela internet, aí é blind date. É um blind date. Então, mas eu acho que hoje em dia, hoje em dia, eu acho que as pessoas podem. Ah, eu também acho. Claro. Verdão, bateu. Porque você tem que... Pô, para. Para de ficar zoando, cara. Bateu, bateu. Bateu. Vamos pensar no seguinte princípio. Hoje em dia, as pessoas se comunicam através de WhatsApp, certo? Se comunicam através de mensagens, sei lá, WhatsApp, essas coisas que você manda um para o outro, certo? Certo. Quando você vai terminar um relacionamento pessoal, você tem que contar muita história para aquilo não se transformar a constrangedor. Por quê? Porque é uma relação que você está terminando. Provavelmente vai rolar um choro, um drama, tudo. Isso. É mais sofrido para a pessoa que vai fazer aquilo. Você sabe, você tem que dar um migué, que você não quer mais. Vai inventar uma história. Cara, ou seja, fica uma coisa muito... Você merece uma pessoa muito melhor do que eu e tal. A pessoa pode mandar uma mensagem? Olha, é o seguinte... A pessoa pode mandar uma mensagem? Olha, é o seguinte, tal, tal, tal. Acho que não deu mais. Pá, pum, acabou. E dá o excluir. O mundo é assim hoje em dia. Não é? Ah, depende do grau da relação. Não, é melhor. Mas isso é uma coisa... A sua mulher te mandou uma mensagem? Ela acabou de falar bem. Você beija pela internet? Não. Você dá pela internet? Não. Eu acho que não. Aí, mas... Então você acaba... Seja homem, acaba, né? Seja mulher também. Seja homem, seja... É, olha o machismo aí na parada. Seja mulher também. Os dois. Como se fosse só homem. Daqui a pouco vai dar para transar pela internet. Bateu, bateu. Bateu, bateu, bateu. Eu acho que não tem problema nenhum. Também acho. Eu acho feio. Você acha feio? Muito feio. Não tem coragem na cara. E não pode ser mentiroso. Fala a verdade. Fala a verdade. Estou te traindo. Enfim, fala a verdade. Vira as costas e vai embora. É melhor. Do que ficar mandando um recadinho para o celular. Você manda um recado curto e grosso. Ó, não dá mais, tchau. Pá e exclui. Pronto. Mas se inclui. Bloqueia. Acabou. Então você também não beijava. Você também não se dava. Não fazia nada. Querida, você está terminando o relacionamento. Faz amor virtual também. É, amor virtual. Mas, Fábio, isso inclui viagem para terminar. Você está... Não. Mas quem levar esse WhatsApp também, você tem que dar um crédito se essa pessoa engatar a primeira e for na porta do seu carro novo, entendeu? Tudo bem, lógico. Você deu o ponto e excluiu, a pessoa também vai te excluir de outra maneira. Cada um tem um processo de eliminação dentro do seu sentimento. Mas assim... A minha pode ser uma bala, entendeu? Sei lá. Sim, sim. Tudo é possível. Porque se é assim, ué... Tem que toda vez ser o gato subir no telhado. É sempre assim, né? Ah, não, o gato subir no telhado eu acho que não precisa, mas não pode ser pessoalmente. É, mas sempre assim... É, eu preciso te contar um negócio, a gente precisa conversar. Pronto, a gente já sabe o que é. Ah, meu Deus. Eu não consigo entender muito, porque eu vejo isso nos filmes e vejo isso nas histórias, que a pessoa, por exemplo, um fica com o outro, isso aqui, tem que contar para o outro, porque entre nós não há segredo. Houve segredo, você já corneou. Corneado, esse corneado está. Exatamente. Corneum S, acabou, não tem discussão. Então, não é questão de cornear. Por exemplo, hoje em dia o relacionamento é muito diferente do que era. Sim. Tudo bem, antigamente. Tudo bem, infelizmente. Porque o cardápio está muito simples, né? Hoje em dia você pede comigo em casa, né? Porque hoje em dia o cara... Pelo celular, né? Como é que você pensa em todo relacionamento? Você tem as suas aspirações, o que você quer daquela pessoa, o que essa pessoa vai te oferecer, quais as vantagens que você vai ter com aquela pessoa e você tem também o seu mercado. Você olha o mercado, o que o mercado te oferece e o que essa pessoa te oferece. Todo mundo age dessa maneira em relação a relacionamento. Então, por que não chegar e falar, ó, tchau, beleza, acabou. É homem, é macho? Você vai se frustrar de novo lá na frente, essa é a real. Por quê? Porque todo mundo é igual, todo mundo é humano, todo mundo tem falha e relacionamento Então é tudo falha. Eu sei, mas as coisas... Todo mundo tem defeito. Você tem que pensar o seguinte, cara. Vai adiantar um problema. Depois que os caras fizeram isso aqui, ó, mudou o mundo. Mudou. Você não começa o relacionamento pelo celular também, né? Claro que começa. Lógico que não. Como não? Você não pegou lá no... Beleza, você pega, mas você vai conhecer a pessoa. Eu sei, mas vai ter que não terminar. Por que não terminar? Ah, eu acho que não. Se você começa, você termina. Mas não começa. É, eu acho que se a teoria for, você conheceu no telefone, pelo telefone, né? No telefone é boa. Você conheceu pelo telefone e tal. Aí você manteve relacionamento pelo telefone. Porque eu já escutei essa história, gente, que namora dois anos pela internet. Aí a coisa pra mim tá tão pirada que aí é maluco e aí é maluco geral. Agora, se já teve toda a proximidade, já teve o nananã, nananã, e aí tchau, tal, e te deletar... A pessoa está jurada de pode. Deletar é muito sério. Tem que pelo menos ouvir. No mínimo, você tem que ouvir o Muro das Lamentações. Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Você já não disse que você quer acabar? Acabou, acabou. Fala, manda, vai, fala. Fala, deixa lá ligado, ouve uma hora, um dia, dois dias, três dias. Uma hora vai passar. Tudo passa, escuta. É uva, cara. Cotovelo e corno, todo mundo tem. Então acabou. Ai, gente. Imagina. Tá vendo?